Música Chuti bagenzi na mge bakunzi bikiga nilo kukivi tulabaramukije. Umumwewe se kuchashoboye, dukore tuwese. Umumwewe se kuchashoboye, dukore tuwese. Umumwewe se kuchashoboye, dukore tuwese. Umumwe 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 se kuchashoboye, dukore tuwese. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 O que é isso? não, que parecia, pai, aprecio, mas não esforço, não tima �ana, mas não se tornará, 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 não se tornará. Amém. E aí, 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 aí Umukuru higi hugu nye nichuba hilo varisito ndaishimiye Yalata anze nizindi manuro zitaringe Mubisatabi tanduka anye Harimo ukuipimisha umogera uakorona Agahanura abobose babifatami nenegue Ivjo vikogwa lero Vikababja sozelewe no kwegeranya inhele lano Gibi kogwa vjo kubaka ionyoba kwa Seba rundi ubugiwe Akawaya terereye imirio nichumi za marundi Ivileo vyo mukuru higi hugu na vyo Biki yemeza kuzo kubaka igisenge Hamwe no kuyisakara Eka nabandi bitabje ivjo vikogwa Harimo ababu karu higi Inchuti nabakunzi bionhara Bakababara terereye uugyoga mafaranga Changiwe koresho Ivjabo netelero vyo sehamwe Vikababifise agachiro Kababa imirio ni amajana tatu Akawarero alinongaha turangiri jeko kino kigani Tukabatu wifurije kuroranigwa Imana njena mahoro niterambele Iheza gire urundi na warundi Na huta Iheza gire ure za marundi Imperi geben Imperi 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 Upe Upe Música Música